Que se alegria A alegria brusca é uma vóla Que se agrae A brusca ostada que bala Só que hoje Sa vida, se hoje Sa vida Morrunga su tempos, divura Su espanto Dessa mano, espilo, acende Insa pinja Dessus turro, denti o gai Dessa terra E tanda da barrai E tanda da barrai E tazia su xinijo Não sei o bom anai Mancai Mancai sin facia Su mundo Tota para cantar Que a costa morir E provo Su gima da salvai E... 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 Que se alivia, alivia pros que é uma folha Que se agraia pros tostada que bala Sua guia o tiza vida, zia o tiza vida Morrunga su tempos, difura su espanto Eu falava Eu falava Eu falava Eu falava Eu falava Que se aleve, aleve a bruxa que é uma folla Que se agrada e bruxa tostada que palla Su que hoje é a vida, se hoje é a vida Morrunga seu tempo, distuda seu canto Morrunga seu tempo, distuda seu canto